E agora chegou a hora, pessoal! Chegou a hora! You two! O Bono! O Boninho! O homem mais fofonete da galáxia! Dá vontade de levar pra casa e fazer um puff do Bono! Ele é tão fofo, mas tão fofo, mas TÃO FOFO! É o Bono fofo! Que ele falou com o CQC! Olha o que coisa! Um Bono fofinho! Bono, fala com o CQC! Fala, Bono! Fala, Bono fofinho! O CQC acordou bem cedo para caçar Bono Vox! Ou qualquer outro integrante do TUR, não precisa ser o Bono! Estamos aonde? No hotel onde a banda fica hospedada aqui Na nossa cidade chuvosa de São Paulo, friorente e triste! Vamos tentar entrar com muita descrição! Aqui não tem muita segurança, vamos ver! Não estou vendo ninguém por aqui, hein! Pra cá! Chega aí, Pedrana! Chega! Vem, vem, mano! Vem! Vem! Onde que eles venham, cara? Chega aí! Chega aí, mano! Chega aí! Caralho! Aqui é perigoso! Vocês percebem o quão ridícula é a situação de vocês ficarem aqui esperando um homem que está cagando pra vocês? Coisas que vocês podiam estar fazendo em vez de estar aqui Almoçando gostoso na Vila Madalena Tomando caipirinha de kiwi Vendo um bom filme Assistindo o Caldeirão do Hulk Se ninguém der moral nenhuma pro Bono e todo mundo for embora Nós, vocês, etc Talvez ele fique curioso e desça pra ver o que aconteceu Vamos fazer isso? Vamos, vamos! Vamos embora! Um, dois, três Tchau, galera! Vamo embora! Tchau, caramba! Eles voltam! Eles ficam! Eles são que nem um vírus! Eles nunca vão embora! Bom, já estamos na VAMOS dirigindo lá O trânsito foi fechado pela escolta policial que está cercando a comitiva do Uchu Provavelmente a gente já perdeu a chegada do Uchu lá Mas obviamente a gente vai chegar e tentar fazer qualquer coisa Falar com os fãs, pedir uma credencial, não sei Vamo tentar Se você tá aqui Significa que vocês são os primeiros caras que chegaram pro show do Uchu, é isso? Quando vocês chegaram aqui? Quarta-feira! Quarta-feira! Quarta-feira? Do jeito que vocês são aplicadas e chegaram cedo Imagino que vocês sabem tudo sobre Uchu, né? Sabem tudo, né? É, vai saber Olha, qual o nome do primeiro álbum de estúdio do Uchu? 1, 2, 3 1, 2, 3, ok Por exemplo, qual o nome verdadeiro do Boni? Bono Bono Nem eu sei Quantos álbuns de estúdio o Uchu tem? Vamo lá, você moça 7 13 Quantos? 11 e 1 ao vivo Você ganhou, acertou 12 e 1 ao vivo Não c**** nenhuma, sacola Afinal, amigo, saiu ou não saiu a credencial do CQC pra assistir o show do Uchu? Não A gente não vai entrar Por mim, não É, meus amigos, isso encerra a minha parte aqui A gente tá aqui no Palácio do Alvorada onde a presidente Dilma Rousseff vai receber Bono Fox É isso mesmo E esse pessoal aqui tá acreditando no fundo do coração deles que o Bono vai descer e falar com a galera Então a gente vai tentar tirar uma lasquinha, vamo ver se a gente consegue falar com o Bono Você é aqui de Brasília mesmo? Sou de Brasília Quando que é o show do Uchu aqui? 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 Hoje, a gente vai fazer um show Ah, não tem? É, hoje É que vai ter três em São Paulo É, na... É... Tô lá Mas vocês em Brasília tem dinheiro, pague aí, vai pra lá Todo mundo é que vai estar lá amanhã Ó, e o pessoal aqui em Brasília tem o Tutu, né, velho? É, mas aqui a gente vai falar com ele, o pessoal lá não vai Vai falar com ele É, vai, vai falar com ele, vai falar com a galera Vocês são bem otimistas aqui, meu É, com certeza Ah, ele vai parar, com certeza Ah, com certeza Ah, com certeza Beijo nele Ah, vai Se o Bono não vier, velho, já sabe, tá contigo, né? Hello, hello Olá Let it please go, better it go Você não tem vergonha de deixar seu filho matar a aula pra tentar ver o bolo? Nenhuma A aula do quê tinha? De química Ah, então não Pfff... Química, cara É Se fosse educação física ainda, não é? Ah, educação... Futebolzinho... Ah, não, aí... Apesar que você não tem uma pegada muito de atleta também, tá mais pra músico Tô mais pra músico Você toca alguma coisa? Toca Com certeza, nessa idade eu tocava muitos também, velho Pois é Olha só, os batedores, não os de carteira, e sim os da polícia Tão chegando aí, ó, as motocas, deve estar chegando alguém importante, cara Já vou me posicionar aqui que eu vou botar uma música pro Bono e ouvir, velho Olha só Tá vendo a van aí com o Bono? Eles prometeram que o vocalista do New 2 vai descer Yeah, man, thank you Cê viu, mano, a intimidade que o Bono já apontou, já sabe que eu sou o cara Fez o oclinho do CQC Mas a gente vai conseguir mais, a gente vai conseguir falar com o Bono, eu já falei Cadê, cadê? Cadê o Bono? Desceu nada, velho Desceu nada, desceu nada, velho A gente tá aqui, bem pertinho Bem pertinho da grade Enquanto o Bono tá lá Lá longe Realmente chegar perto do Bono aqui em Brasília vai ser mais difícil do que fazer o New 2 tocar aqui na cidade, viu? Gente, tem uma boa notícia, tem uma boa notícia Sabe quem vai vir aí? Lua Santana! Olha só Tá vindo a van aí com o Bono Eles prometeram que o vocalista do New 2 vai descer Pra falar com a imprensa e falar com esses fãs que estão alucinados Olha isso, velho Que loucura Eu zoei pra caramba a galera aqui Falei, tá bom que ele vai descer, não vai descer nem a pau Ele autografou sua mãe Mas e quando você tomar banho? Saiu ai, saiu, morrei, morrei Aqui tá o Larry Murray Junior, cara Que é o baterista do... Ei Larry Você lembra isso, Larry? Há muito tempo Há muito tempo Há muito tempo Você nem tem uma cama nesse momento, hein? Não Estou vivendo nas ruas Ninguém 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 de mulheres também, hein? Não, eu não diria isso Aqui é o vídeo de 78 do YouTube, mano Como você está, The Edge? Três horas com o presidente Dilma O que você está falando? Tudo 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 Nós tivemos o melhor tempo Você vai ajudar com as necessidades humanas que você sempre defende? Claro Como sempre Não é fácil perguntar a Queen Elizabeth que ela tenha mais dinheiro, mais dinheiro Não é o mesmo tipo de pessoa Ok Ei, como você está, Adam? Dilma foi bom e gentil Absolutamente Nós tivemos um bom tempo Muito bom Muito obrigado, Adam Ei, bora, como você está? Você está com o presidente Dilma Ela foi boa Ela foi boa Ela foi boa Ela foi boa Você falou sobre o direito humano É uma mulher muito elegante Mas ela também é muito professora Quando ela fala sobre o ambiente Ela fala com autoridade Quando ela fala sobre pobreza Ela fala com convicção Você pediu ajuda para o Brasil também Para ajudar também com as questões da humanidade? O mundo está muito interessado O Brasil agora está muito interessado O Brasil agora é um país muito importante E nós falamos sobre o fato Se você não tem um sato na mesa Isso geralmente significa que você está no menu O Brasil tem um sato na mesa Um sato importante na mesa da G20 E o presidente Dilma é bonita O presidente Dilma é bonita O presidente Dilma é bonita Ela é bonita Ela é bonita Você é muito bonita Posso dar um abraço? Por favor, Bono Um abraço Sim Sim, obrigado, Bono E agora eu vou no show do YouTube Tchau, até a próxima Fui Sensacional Sensacional Você viu que o Felipe André Ele deitou no puff Bolo, bolo, bolo Ele abraçou o caro Semi-ovulente O Bondo falou que a Dilma é bonita Esse que agrada mesmo Agora olha só Ó, eu vou te contar uma coisa A presidenta Dilma tá muito pop Muito bem Muito pop Primeiro foi a Abby Depois a Shakira Agora o U2 Caralho Toda semana tem um artista lá no Palácio da Alvorada Que tá aparecendo mais no programa da Angélica Aliás, presidenta Dilma Eu queria dar parabéns aí O Bolo disse que a senhora é uma gorgeous girl É lindinha, chamo ela de lindinha Marcelo tá 3 horas de almoço, dá pra beber bastante Vai, não estraga a conversa